Na velocidade vou rimando nesse beat, Sonic o oriço mais famoso que existe Hoje eu vou acabar com esse Mario que só fica atrás do armário e não protege a princesa Peach Sempre deixo o Bowser capturá-la, e sozinho nunca consegui salvá-la Se não fosse o Mario verde, você estaria fundado na vala Esse encanador é muito tosco, e esse bigodinho feio ninguém gosta Desce pelo cano e vai pro esgoto, por isso tá sempre fedendo bosta Eu sou o maior sucesso da Sega, sou melhor que tu, isso ninguém nega Eu não entendo como a Nintendo te criou tão feio, deve tá cega Sega é a Sega que criou um porco espinho azul Que ridículo, eu sou muito melhor que tu Fica só correndo atrás do homem ovo Ficou tão feio no filme que fizeram de novo Mario verde não viaja, ele é Luigi, meu irmão Diferente de você, sempre derrotamos o vilão Falou que eu fico atrás do armário, quer saber porquê? Pergunta lá pra Amy Rose que ela vai te responder O mini encanador quer pagar de pegador Mas teu nanico nem crescendo com cogumelo Tu vai ser conquistador Esse velho tá alucinado É melhor parar com cogumelo Se acha o melhor cê tá errado Te amassou tipo a pedra do castelo O meu objetivo é proteger e salvar animais Por isso eu acabo contigo Eu tô ligado no que você faz Mata várias tartarugas E ainda é capaz De deixar o Yoshi morrer afogado Depois que você não quer mais O Yoshi nunca morre Fica quieto porco espinho Quando eu preciso ele aparece num ovo novinho Tá revoltadinho? Tenta ver me pegar Eu pego a pena para voar Tu nunca vai conseguir me alcançar Tu até que corre bem Mas eu vou tipo Superman E solto o foguinho pela mão também Tô procurando mais habilidade sua Só que não tem Tu só serve para ser pelúcia de neném No quesito habilidade eu saio por cima Sou bem melhor que tu até na rima Com a esmeralda eu fico muito poderoso Super Sonic te mata, sua derrota se aproxima Solta foguinho, voa com peninha Comi cogumelo, que jogo pirado Tanto você quanto seu criador Deve ser muito chapado Olha quem fala Um porco espinho azul que corre atrás de anel E persegue o homem ovo Que é mais pançudo que o papai noel E agora eu vou fazer uma pergunta para esse otário Ei Sonic, conhece o Mario? Que Mario? Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like Obrigado por assistir até o final Tchau! 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 Tchau.